Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Então, e aí eu fui contratar, eu trabalhei no João Kleber, cara, foi a primeira coisa que eu fiz em televisão. Caraca. Trabalhei no João Kleber, eu fiz três pegadinhas no João Kleber. Você tem isso em vídeo? Eu não tenho. Você fez três pegadinhas? Não tenho, três pegadinhas no João Kleber. O que que era? E se as pessoas se perguntam assim, mas é armado as pegadinhas? Porra, é armado? Todo mundo pergunta. Não é só, não é, não apenas é armado, como os caras que participam das pegadinhas já participaram de outras. Sim, eles fazem isso. Aí Kleber, o cara tá passando lá, porque tudo é feito em lugar que não tem anúncio. Tem que ser numa, por isso que é feito em praça. Porque não tem comercial de nada. Porque não tem Bradesco, porque não tem Itaú e tal. Então assim, no meio da praça, tem que ser nesse lugar. Então são lugares muito estratégicos. Em Osasco, que naturalmente é uma terra abandonada, ou seja, não tem nada ao redor. Vão te cancelar. Guarulhos, Osasco, são lugares que não tem porque uma empresa investir. Não tem porque uma empresa investir. E aí eles fazem no meio da praça, e aí passa o cara lá do outro lado. Não fala assim, cara. Passa o cara lá do outro lado. E aí, Kleber? O Kleber, quando foi a última vez que você participou? Pô, semana passada, pô, não dá então. Valeu, Kleber, valeu. Aí passa o outro cara e fala, e você? Dois meses eu fiz aquela do dente. Ah, então dá. Ah, não, mas então vem de novo aqui e tal. E aí vamos lá. Eu lembro que eu descobri essa porra, fiquei tão triste, cara. Eu fui, eu não lembro onde eu fui e tava gravando numa rua. E sei lá se era um dentista, eu não lembro, caralho. Mas fui nesse lugar. Aí passei e falei, o que tão fazendo? Tão gravando pegadinha. Era até o Ivo Holanda, o caralho, a pessoa do SBT. E eu fui, você posso passar? Pode, vai lá no negócio. E eu passei e os caras, agora vem, pode vir. E eu, caralho, bicho. É? Mas vamos lá. Não é sem querer, o bagulho é... E mais, e mais. Eu fiquei triste, cara. Desculpa te interromper, mas... Imagina. Eu fiquei triste, eu falei, pô, é tudo programado. Tem um certo sentido em ser armado. É isso que eu ia falar. Sim. Tem um certo sentido em ser armado. Por quê? Tem que ser. Tem um cara, um ator, que era um cara, um altão lá, não me lembro como é o nome dele, que ele me explicou. Eu falei, mas por que é armado? E ele falou, cara, é o seguinte, uma vez a gente estava fazendo, por exemplo, pegadinha de susto, que é aquela, tipo... Tem horas, a pessoa tem um grito, ah, se assusta. E aí ela falou, nós vamos fazer... Podemos fazer uma pegadinha de susto com a senhora? Aí ela falou, ai, comigo sim, eu vou adorar. Mas não faço com o meu neto, porque o meu neto tem problema no coração. Então, assim, se é de susto, pode fazer muito mal pra ele. Você imagina se acontece isso. Você pega uma pessoa do nada, mata a pessoa. Olha, como já teve essa história, que é muito conhecida, de um cara de lá que morreu fazendo pegadinha. Um cara da RedeTV. Eu lembro. Se não me engano, era na RedeTV. E morreu o cara, eu lembro. Morreu fazendo pegadinha. Morreu o cara na praça. Demorou horas até as pessoas entenderem que ele não estava suando. Não estava brincando. Ela tinha morrido mesmo. Eu lembro, um ator de pegadinha morreu, eu lembro dele. Morreu fazendo pegadinha. E vou dizer mais, e isso aí é um dos fatores, mas o principal fator, por ter que ser atuado, é pelo processo. O pânico tomou quantos? Vários. A gente fazia a hora da morte no pelo. Vários. No pelo. Mas por isso que a gente se fodia. A hora da morte era no pelo. E o que chegou de processo? Não tinha aviso. Os caras jogaram barata na galera. Também ninguém aloprou, né? Aloprou, aloprou. Essa deu cagada gigante. Foi crescendo, né? Primeiro era a morte. É. Aí depois a morte. Depois a morte joga merda nas posições. Não, aí botou um peixe na bunda da véia. Lembra que deu uma merda do cacete aí também. Mas essa véia mereceu, eu lembro disso. Não, mas a barata, os caras foram tão espertos que eles pegaram uma marquise e iam jogar a barata na... Embaixo era um bar. Era uma padaria. Padoca. Entrou tudo na padoca. Entrou, as baratas entraram na padaria. As baratas caíram no chão e iam pra padoca. A padaria processou. Meu, uma cagada. Lógico. Uma cagada. Sim, senhor. É, não, por isso que tem que ser meio programado, né? É, porque hoje em dia todo mundo processa, né? É. É, autorização de imagem, o caralho. É, é chatíssimo. Eu fiz um quadro sem armar no pânico, mas eu perdi muito material, que era o quarto do pânico, porque eu pegava o amigo pra zoar o amigo pra flagrar e sacanear. Gravava aquilo. Terminava a ação, como eu tava entre os amigos ali. Não, e era zoeira, era brata. E os caras meio bêbado. É, o cara assinava. Mas já fiquei duas, três horas assim, o cara não vou, mano. Puta. Não vou assinar, perdi o material todo. Perdi um... E geralmente são os bons que não assinam, né? Mas, mas faz parte, né? Pra aquilo ficar bom, atuado ia ficar ruim. É. Então a gente tinha que correr o risco. Gravava três numa noite, sempre um, o cara não autorizava. E quando o nego queria sair correndo? E queria ir embora, não queria ficar no lugar. Mas é o risco. Mas é o risco. É, é difícil. Mas tinha uma coragem...